Olá, eu sou o Elias Ea Santana Júnior, jornalista científico no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CIPI de Neuromate. E continuamos com o ciclo de entrevistas sobre a lesão do plexo braquial. Hoje teremos um entrevistado que é o Vitor Hugo Moraes. Ele é doutoranda do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, filho lá da UFRJ e membro do Laboratório de Neurobiologia de Movimento, o LABMOV. Oi Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite e desejar seja muito bem-vindo a este ciclo de entrevistas. Bom dia, Eliezer. Eu que agradeço. É um prazer participar dessa iniciativa e estamos aí para bater um papo aí sobre estimulação magnética cristianiana e a lesão de plexo braquial. Quando você fala isso, vem uma dúvida na cabeça. Neurônios podem ser mais... existem neurônios que podem ser mais excitáveis e menos excitáveis? Perfeitamente possível. Dependendo de como é aquela rede ali de comunicação entre eles, dependendo das sinapses que ele estabelece com outros neurônios. Sinapses são comunicações entre células nervosas. Dependendo... Neurônios são... Em especial os motores, posso falar um pouco mais de propriedade. Neurônios motores, eles são adaptáveis ao uso. Então, se você não usa determinado neurônio com frequência, então as conexões dele vão se enfraquecendo. A maneira que você utiliza aquela rede, aquele grupo de neurônios cada vez mais, as comunicações, elas não somente se fortalecem, como elas podem ser feitas de novas comunicações, ou até, dependendo da necessidade, são desfeitas comunicações. Então, é muito possível, né? É muito plausível de que determinados neurônios disparem mais do que outros, à medida que eles são mais recrutados ou não. Faz completo sentido, Vitor Hugo. Quando você fala de excitabilidade córtico-espinhal, me vem na cabeça o cérebro estatístico. Então, existe uma relação, né? Entre esses dois pontos. Perfeito. Esse é o centro da minha pesquisa atualmente. A gente trabalha com esse pressuposto, né? De que o cérebro, ele seria capaz de identificar e aprender regularidades estatísticas. A gente já tem algumas evidências disso, com, por exemplo, o tempo de resposta, né? Também com eletroencefalografia. E a gente quer abrangir esse conhecimento para entender como que esses neurônios, né? E essa via córtico-espinhal que a gente vem discutindo até aqui, como eles se comportam durante uma determinada tarefa, em que existe que o cérebro aprenda e identifique regularidades estatísticas. Então, existe uma relação teórica, que já existem alguns outros trabalhos, não como mesmo o modelo que nós utilizamos, mas existem outros trabalhos que apoiam essa hipótese que a gente tem, de que é muito provável que as observações que já fizemos com o tempo de resposta e com a eletroencefalografia, a gente possa também identificar um determinado nível de aprendizado estatístico pelo cérebro, através dessa instabilidade córtico-espinhal. Voltando àquela discussão que a gente estava tendo anteriormente, né? Aquela via que a gente está estimulando ali, aqueles neurônios, aquela rede de neurônios, né? Que se comunica com todo o cérebro, né? Obviamente com algumas regiões mais do que outras, né? Mas é muito possível que aquela rede de neurônios que a gente vai estimular e vai verificar uma resposta ali periférica, aquela rede de neurônios, ela está recebendo informação de outras áreas corticais, né? Principalmente áreas pré-motoras, áreas somatosensoriais, né? E áreas cognitivas também. Então, esse contexto de que o cérebro pode identificar as regularidades estatísticas é muito provavelmente possível de que a gente consiga identificar modulações, voltando àquele termo, né? Modulações na instabilidade córtico-espinhal que são consequências desse aprendizado estatístico. Tudo bem? Até porque a gente tem um trabalho muito próximo de que o tempo de resposta, ele sofre efeito desse aprendizado estatístico. Então, há uma mudança do tempo de resposta para executar uma tarefa e esse tempo de resposta, ele naturalmente depende dessa via córtico-espinhal. Neurônios são neurônios motores se comunicando com neurônios espinhais, neurônios corticais, perdão, se comunicando com neurônios espinhais. Então, naturalmente, a gente já tem esse efeito ali. Ele só não foi visto ainda e esse é o nosso trabalho. Entendi, Vitor. Ao longo da sua explanação, uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, olhando assim por fora, então, pode-se afirmar que essa técnica que você tem utilizado, ela tem potencial para futuras aplicações em pessoas com lesão do plexo brachial? Com certeza, Léo. Primeiro, é importante a gente entender como que isso funciona num indivíduo saudável. A gente tem isso bem claro para um indivíduo saudável, acho que é o primeiro passo e de fundamental importância para a gente entender como que essa rede consegue se comportar durante um determinado aprendizado estatístico. Então, esse é o primeiro passo. Mas, obviamente, a lesão de plexo brachial é uma lesão periférica, acredito que vocês já discutiram alguns pontos dela, que gera adaptações periféricas e centrais no sistema nervoso, em que a gente acredita que indivíduos com lesão de plexo brachial pode apresentar alguma disfunção dessa via, dessa modulação dessa via, bem como a gente já observa, por exemplo, com esses trabalhos com inibição aferente. A gente já observa diferenças entre pacientes com lesão de plexo brachial e indivíduos saudáveis. Então, o planejamento, o motor, o aprendizado de regularidades estatísticas que a gente observa em indivíduos saudáveis, é muito possível que indivíduos com lesão de plexo brachial ou, claro, com outros tipos de lesões nervosas, é muito possível que esses indivíduos apresentem disfunções, essa capacidade reduzida de processamento motor, de transformação de uma informação probabilística em uma informação motora. Então, essa é a hipótese que a gente trabalha, ela com certeza é muito forte, e a gente vai trabalhar primeiramente para entender como isso funciona para o indivíduo saudável, para a gente conseguir abranger e ter valores de normalidade, para a gente entender como que isso vai se apresentar em indivíduos com lesão de plexo brachial. Entendi, Vitor. Muito bacana. E assim, olhando por esse lado, existe alguma perspectiva de aprimorar essa técnica? Quais são as perspectivas futuras? Tem algo em vista aí que possa ser utilizado a esse tipo de técnica? É, então, a gente até agora discutiu o uso da estimulação marinética trastaniana de maneira diagnóstica, né? Onde a gente aplica um determinado pulso numa região cortical e a gente tem ali o interesse de verificar a intimidade daquele sistema, daqueles neurônios motores, daquela via cortical espinhal e verificar como que ela responde. Mas a estimulação marinética trastaniana, ela possui algumas metodologias que são utilizadas de maneira terapêutica. Então, a gente tem estimulações, estimulação magnética de pulso repetitivo, que a gente chama, né? Em que a gente consegue modular essa rede, né? Dependendo da frequência e intensidade dos cursos que a gente aplica numa determinada região, a gente consegue inibir ou facilitar, né? Ou ativar essa determinada região. E a gente consegue de maneira terapêutica, ou seja, com o objetivo de tratamento de pacientes, seja de lesão de pletis brachial, seja de outros indivíduos com outros tipos de lesões nervosas, né? Então, a gente consegue modular essa rede ali, aumentando ou diminuindo a atividade dessa rede de neurônios ali que a gente tem no interesse, né? Mas, obviamente, voltando, né? É importante sempre a gente entender primeiro o funcionamento disso num indivíduo saudável, porque é o passo mais seguro, tá? A gente não pode extrapolar e querer avançar demais. A gente precisa primeiro entender como isso funciona num indivíduo saudável para futuramente a gente conseguir utilizar isso como uma técnica terapêutica, que, até certo ponto, ela já é utilizada hoje em dia. Isso não é novidade, tá? Entendi. E esse foi Vitor Hugo de Moraes, doutorando do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e também membro do Laboratório de Neurobiologia do Movimento LabMove. Falou um pouco sobre o artigo recém-publicado e também sobre a técnica de estimulação magnética transcraniana. É isso, né, Vitor? Perfeito, Vitor. Pois é. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Com certeza tirou muitas dúvidas aqui, vai tirar muitas dúvidas. E desde já, ser sempre muito bem-vindo aqui na Iniciativa Abraços. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer, Vitor, e estou disponível para a gente bater mais papo outras vezes e conseguir abrangir um pouco mais essa discussão. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.